O Nian Baobá é um espaço da boa gastronomia e o seu cadáver é sempre sensacional. E a sobremesa? Que tal um petit gâteau? Olá, eu sou o chefe Jean Danilo e estamos de volta com mais uma dica especial aqui do Nian Baobá pra você. Hoje nós vamos apresentar pra você aqui o nosso mezanino, pra você fazer aqui seu aniversário, sua confraternização, batizado, pra você que quer um evento mais intimista, uma coisa mais aconchegante pra recepcionar seus convidados, aqui tem o espaço ideal pra você. Você que já conhece o nosso cardápio, o nosso amplo cardápio, né? Nós temos diversos pratos gourmet, temos petiscos, o nosso cardápio de coquetel é muito bem elaborado e temos também, gente, um cardápio especial de sobremesas. E hoje eu vou falar em especial uma pra você. E a sobremesa de hoje que eu vou te falar é o nosso petit gâteau. Essa receita foi criada exclusivamente pro Nian Baobá, gente. Sobremesa deliciosa, esse bolinho de chocolate que muita gente já conhece, mas o nosso diferencial, ela é feita aqui na casa. Acompanha sorvete de creme, uma deliciosa calda de chocolate e uma geleia de frutas vermelhas. Tenho certeza que você vai adorar. Acompanha sorvete de creme, uma deliciosa calda de chocolate e uma deliciosa calda de chocolate e uma deliciosa calda de chocolate. Acompanha sorvete de creme, uma deliciosa calda de chocolate e uma deliciosa calda de chocolate. Acompanha sorvete de creme, uma deliciosa calda de chocolate e uma deliciosa calda de chocolate. Acompanha sorvete de creme, uma deliciosa calda de chocolate e uma deliciosa calda de chocolate. Obrigado.